Saiu o Bane do Shijima e hoje nós vamos falar o perigo do Hype. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Neng San, que ceia Awakening. E vou falar um pouquinho sobre o Shijima, vamos falar um pouquinho sobre o Miro Divino, sobre a Artemis também, que eu já falei um pouquinho no vídeo de sábado, ou sexta-feira. Foi sexta-feira, eu vou deixar linkado nos cards para maiores informações, porque nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Hype e a minha expectativa sobre o Shijima, né? Que a gente vai falar mais sobre o Bane. Dando uma pincelada aqui nas notícias que eles deixaram já no Face, que o Shijima vai ficar no Bane de uma semana padrão e não entrará na Pupo, mais ruim que a galera ache que ele seja. O Shijima é um debuff, ele consegue enfraquecer os adversários, principalmente o dano, e executar também o adversário quando ele tem uns pontos de vida abaixo de 50%, mais ou menos a vibe da Athena, mas esse negócio de executar, eu sou mais executar, por exemplo, com o Tanato, sou mais executar com o Cano de Gêmeos, sou mais executar com o Shion de Ouro. Essa aí é a vibe que eu acho mais interessante de executar que com os debuffs do Shijima. O Shijima eu achei ele bem interessante para lutas longas, né? Você debuffar um Tanato que não é tão fácil, eliminar ele assim, diminuir a cura aí do Odisseus, se eu não me engano, diminuir o ataque cósmico, né? Então vai diminuir aí também a cura do Odisseus. Para esses personagens que demoram perecer, o Shijima pode ter um brilho a mais no início da luta, comparado a esses outros que eu citei, tipo o Cano, é difícil, né? Eliminar o Cano. Mas, enfim, vocês entenderam mais ou menos aí a estratégia. O Shijima tem a sua estratégia singular. Provavelmente eu vou fazer uma review dele, jogando com ele tudo um, né? Flopando aí para variar. E também eu devo, eu acho que eu devo deixar ali um 4, um 2, eu vou ver como é que vai ficar a restituição de treinamento dele. Lembrando, como ele é inédito no servidor global, ele terá uma restituição de treinamento bem da hora. E isso é o mais interessante que teremos para pegar o Shijima, né? Pegar o Murmuro, deixar ele com o oitavo sentido, deixar ele full, né? O oitavo sentido full para pegar o Murmuro. Agora, referente a Upskill, eu já não sei se vai valer a pena ou não, beleza? No geral, eu acho ele um dos piores banners do jogo. Talvez ele seja o pior assim que chegar o CR do Saga Maligno. Para quem não sabe, os exclusivos de banners atualmente são. Hypnos, Thanatos, Odisseus, Cano de Gêmeos, Araia Shiki, Yoga Divino, Saga Maligno, Shun M&M e Shiong Sapuri. Se eu esqueci de alguém, deixe aí nos comentários, mas pelo que eu recordo, são esses. Atualmente, o único banner, exclusivo de banner, que a gente pode deixar falar assim, ah, esse aqui é esquipável, é o Saga Maligno. Ele não roda tão legal, né? E ele é caro para investir também. Então, o Shijima, ele ficaria mais ou menos na vibe do Saga Maligno, no meu conceito, né? Eu posso estar sendo precipitado aqui, mas a minha avaliação, sem jogar com ele, vendo o desempenho dele aí por terceiros, não fica melhor do que esses outros exclusivos de banner. Então, vale a pena aí você esquipar ele, ainda mais que semana que vem, né? Segunda-feira, tem um gatinho. Tá empolgado pra pegar o Shijima? Também guarda até segunda-feira, pra você rodar o gatinho, e aí você dá os seus cheiros que você desejar no Shijima. Agora eu vou falar do perigo do hype, que a galera, toda vez que é lançado algum personagem, a galera fica hypada, e acha que o personagem vai ser quebrado. Aconteceu isso com o Shijima. Eu fiquei meses e meses falando que o Shijima não é um personagem tão interessante assim, e a galera, tipo, mais da metade da galera achava o Shijima da hora, e a hora que ele era custo 4, agora ele tem o buff, né? Que é custo 3, mas se ele usar a skill na próxima vez, ela fica custo 2. Então o Shijima é custo 2, se você sempre usar a skill, se ele não for controlado, né? Porque aí ele não vai usar a skill, ele não vai dar a redução de custo na próxima rodada. Então o Shijima, ele vai ficar um personagem interessante, debufador, legal. Embora eu estou mais empolgado aqui com o meu Krishna, né? Que, pra quem acompanha as lives aí, eu tô com o Krishna, meu próximo personagem, que eu vou investir. Ah, tô aqui, ó, ativando a primeira peça dele. Falta somente uma peça, né? Ele e do xinhão de ouro, né? Só dando spoiler, são os únicos que eu estou investindo pra gastar minha poeira, porque a minha poeira eu vou deixar pro Poseidon. Eu tenho o suficiente pra pegar as duas últimas peças aqui deles, e aí estamos aguardando o Poseidon. Eu tenho algumas peças pra dividir, pra gerar uma poeirinha a mais na troca limitada, que deve vir essa semana por poeira, né? Então a gente vai aumentar uma poeira divina aí essa semana. Então, continuando falando no hype, também teve o lançamento do Milo Divino, certo? O Milo Divino, todo mundo falou, nossa, ele é quebradão e tal, tal. Eu não achei ele tão quebrado. Lembrando, os testes que a galera faz, o servidor de teste, o cara tá jogando contra bot, o cara tá jogando com uns times nada a ver, uns times que não é meta. A realidade no PVP é totalmente diferente. E a gente vê que o Milo Divino, ele ficou com um desempenho, eu acredito, que abaixo do que a galera esperava, mas não torna ele ruim. O Milo, sim, ele ainda é um personagem muito forte. Ele, com certeza, deve entrar aí nos Tier 1 de atacantes, embora eu ainda ache o Thanatos e o Cano de Gêmeos melhor. E tem expectativas que o Radamanks também vai ser mais interessante que o Milo Divino, e o Afrodite também, devido a ele ser muito mais eclético. Lembrando, o Milo Divino, ele precisa de alguma formação que gere energia ou que sobre energia pra ele. Isso é um limitador de incluí-lo em alguma formação. Coisa com o Afrodite, se sobrar zero de energia pra ele. Ele roda e o Radamanks é custo zero. Da mesma forma que o Thanatos também roda muito bem sem gastar energia. E o Cano, por si só, dispensa comentários. Ele é muito roubado. Mas, de qualquer forma, a galera tava falando que o Milo ia ser o Tier 0, e, da mesma forma, está acontecendo com Artemis. Artemis, ela foi bufada, pra quem não sabe, no servidor de teste. Agora ela virou custo 1. E você sabe o porquê que os personagens são bufados ou eles são debufados, ou seja, nerfados? Simples. Questão de balanceamento. Se o personagem é nerfado, ou seja, ele teve uma piora nas suas descrições, das suas skills, é porque ele estava bem acima da média. Eu vou dar aqui um exemplo pra vocês de personagens que, tipo, todos os últimos foram nerfados do teste pro seu lançamento oficial no chinês barra global. O Cano tinha um dano muito maior, né? Se você já reclama que o Cano é quebrado desse jeito, né? Porque ele estava mais quebrado ainda. Ele tinha um dano maior. O Chunvino começava com 250%, se eu não me engano, né? Ele foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe com servidor de teste aqui no canal. E ele tinha um dano melhor do que o Araya Shik no level 1. Então o Chunvino era muito, muito quebrado. Você nem precisava destacar com a corrente, porque ele já causava dano sim, ó. Você gastava 2 de energia, era 250% no seu ataque, mais o dano... Mas ainda tinha um outro dano, que é essa, né? Do início das rodadas. O Chunvino finalizava assim. Só você ficar dando sua segunda skill e o cara perecia, tipo, na terceira rodada, se ele não tivesse cura. Era muito roubado. O Chunvino, ele foi nerfado. O Xionvino conseguia colocar proteção nele mesmo. Então era uma coisa bem roubada também, que o Thanatos não conseguia bloqueá-lo, né? Porque hoje a gente marca o Xionvino, né? Hoje a gente prefere marcar o Xionvino do que o Chunvino. Inclusive, a gente não conseguia marcar o Xionvino quando ele era no servidor de teste. E ele teve esse buff de cura, né? Ele não teve... Ele quando lançou, ele não tinha cura e depois ele teve esse buff de cura. Tiraram aqui o escudinho dele, né? Que ele podia colocar nele mesmo e depois balancearam colocando essa curinha aqui no ataque base. Como citado, o Milo teve um balanceamento também e ele teve um upgrade, né? Pra nós. Ele foi bufado referente às upskill. Ele precisava da sua terceira skill nível 5 pra ele ser custo 1 pra dar ataque extra. Agora é nível 4 pra ele ter custo 1 pra dar ataque extra. Pelo menos pra gente vai ter que gastar menos livro pra deixar o Milo Divino atacando com custo 1. Lembrando que se não tiver no nível 4, ele vai gastar 2 ou 3 de energia pra ter ataque extra. Então vai flopar pra caramba se você não tiver skill dele 3 nível 4 ou 5. E ele também teve um nerf no dano, né? Que normalmente, como vocês já viram, um nerf de dano aqui é uma coisa bem básica também. E ele foi nerfado o seu dano. Yoga Divina teve uns 2 a 3 balanceamentos também no servidor de teste. Mas o que mais nerfou ele foi ele colocar selo de gelo nas rodadas pares. Antigamente era nas rodadas ímpares e tipo na rodada 1 a formação de gelo, tipo com dupla luna, duplo chum, né? No Yoga de Cisner já conseguia congelar geral. E por isso ele começou a dar os selos de gelo em todo mundo na rodada par. Pra não ficar tão quebrado assim, a gente só conseguia dar um regaço no inimigo na rodada 2 ou 3. Referente a congelamento. Essas são a lista de personagens que eu me recordo que eram muito melhores do que quando eles foram lançados oficialmente no servidor chinês barra global. Agora vamos falar dos que foram bufados. Normalmente quando os personagens são bufados, quer dizer que eles são ruins e precisam de uma melhoria. Porque eles não estão de acordo com o meta. Vou dar alguns exemplos pra vocês. A Yakus, ele era custo 2, né? No servidor de teste, no servidor chinês. No servidor chinês chegou recentemente o buff dele para custo 1. O próprio Shijima era custo 4. Aí nerfaram os efeitos dele pra bufar o custo de energia, pra ficar um pouquinho mais balanceado também. O próprio Shura recebeu 2 buffs, né? Isso daqui que a gente vê colorido em amarelo e em verde. Ele não tinha antes. O Shura era um dos personagens mais flop do jogo, né? E agora ele se tornou um tier 2, aproximadamente, na categoria atacante. E o próprio Poseidon, ele vai receber também um buff agora bem grotesco, alterando vários skills dele. Recebendo, se não me engano, 7, 8 buffs aí que vocês pesquisando, vocês vão ver. Ou seja, são personagens que ainda não jogam no meta, né? Pra vocês verem. O melhorzinho aí desses todos é o Shura. O que eu estou querendo dizer pra vocês é que Artemis, ela está nessa lista, dessa última lista que eu falei pra vocês, dos buffados. Ou seja, a galera do servidor de teste, os desenvolvedores, estão vendo que ela está muito abaixo da expectativa. Eu não tenho aquelas expectativas que ela vai ser quebrada, igual a maioria dos streamers e até mesmo dos jogadores comentam que Ah, ela vai ser quebrada e não sei o quê. Eu achei ela ok, uma personagem bem interessante. Mas, ela ter recebido esse buff do custo de energia, quer dizer que no momento que eles estão testando lá, eles estão chamando seus coleguinhas, ah, vamos fazer um PVPzinho aqui pra ver como é que joga Artemis. Eles julgaram que a Artemis está muito ruim, ou pelo menos, mais ou menos, não convizente com o que ela deveria ser, uma personagem SS muito forte, como é o Hypnos, como é o Thanatos atualmente, até mesmo o Hags de CR. Reforço que a Artemis, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda não foi lançada oficialmente no servidor chinês, ou seja, ela ainda poderá sofrer alguma alteração. Mas isso é pra vocês ficarem alertas, porque quando o personagem recebe um buff, é porque eles julgaram que o personagem não está top. Ou seja, a galera está achando que a Artemis poderia ser uma tier zero do jogo, sendo que os desenvolvedores falaram assim, nossa, se a gente lançar esse personagem, ela vai flopar, ninguém vai querer investir nela. Vocês poderão estar hypados em um personagem ruim ou mediano. Então fica a dica aí sobre o hype de lançamento de personagem, você avalia do que ele é capaz e tal, você curte aí a gameplay dele. Mas pra saber se ele é top ou não, a gente tem que ver o lançamento do servidor chinês, ver eles brilhando lá no PVP, nos duelos galácticos, e no Jamiel. Tirando isso, esse hype, enfrentando o bot, enfrentando os personagens não meta, não dá pra saber se o personagem é quebrado ou não. Eu ainda não acho ela quebradona, igual a galera acha, eu posso estar errado, logicamente eu posso estar errado, mas pelo menos pra vocês ficarem aí com o pulguinho atrás da orelha, nossa, bufaram ela, mas por que bufaram? Por que bufaram o Chura? Por que bufaram a Yarkos? Por que bufaram o Poseidon? Simples, eles são ruins. Por que bufaram a Artemis? Gostaria que vocês respondessem aí nos comentários. Eu gostaria só de dar mais alguns recados pra vocês. Primeiro recado é referente às lives, eu vou migrar as lives agora para a roxinha, link na descrição, a gente continuará ainda fazendo Duas Galácticas no período da tarde, de duas às quatro, a partir das quatro, quem quiser lá continuar batendo papo comigo, durante até cinco horas, cinco e meia, no máximo seis, eu estarei jogando algum outro jogo lá, atualmente estou jogando Goldfall e Batman Ark Asylum, mas isso pode variar, né, conforme a minha vontade pra continuar em live batendo papo com vocês. Se você quiser se tornar um youtuber, ou já é um youtuber, gostaria de ouvir minhas dicas para o YouTube, não esqueça de conferir o meu outro canal Dicas do NEM, link na descrição, como o NEM CL também, onde eu posto alguns PVP de cortes de live lá também, inclusive hoje à tarde vai ter o corte do meu PVP Mili, pra vocês conferirem o tanto que eu recebi de recompensas do meu PVP Mili, além de algumas dicas para PVP Mili em geral, que eu também deixei cortado lá alguns comentários meus na live que eu fiz ontem, zerando meus bilhetes. Talvez ainda continue com as lives nas quarta-feiras, no período da manhã, aqui no YouTube, no NEM CL, tá certo? Mas vai ser bem esporádico aí as lives aqui no YouTube, por isso recomendo vocês me seguirem lá na roxinha. E agora, os lembretes de itens da semana. Não esqueça de comprar o seu pacote, que sai de 100 de vigor, os 10 diamantes, show de bola. Se você for esquisar o Shijime e não der tiro essa semana, não esqueça de compartilhar aqui pra você ganhar 30 diamantes, tá certo? Infelizmente, o carinha aqui, ele não vai dar bilhete pra gente mais na segunda-feira, isso vai fazer com que a gente ganhe menos 2 bilhetes, tá certo? A partir desse mês, ao invés de nós conseguirmos 10 bilhetes por mês, nós ficaremos somente com 8 bilhetes. Ok, né? A GT talvez ela não tinha pensado nisso anteriormente, ela não queria dar os bilhetes na segunda-feira, quando encerra o evento. E aí, a gente tem que sempre ficar ligado, no fim de semana, pegar os bilhetes do PVP Mili, beleza? Então é isso, Carvalhos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou do banner também, mais vídeos que vocês estão ligados, tem esses indicados nos cartas que eu falei do vídeo, mas alguns, esses aí na tela, e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Toda vez que eu tô gravando vídeo.